Insegurança, medo de não passar e de não ser suficiente para uma vaga são alguns daqueles sentimentos ruins que a gente tem quando a gente está com uma entrevista de emprego marcada. Mas nada disso supera um dos pensamentos mais aterrorizantes que tem na cabeça de todo candidato que é E se eu falar alguma abobrinha? Pois é, o nosso medo de pagar mico às vezes é até maior do que o medo de perder aquela oportunidade. E se tem uma coisa que eu aprendi nesses últimos anos fazendo várias entrevistas e vendo os comentários e relatos de vocês por aqui é que o nosso orgulho é uma das coisas mais preciosas e frágeis nessas horas, né? Não tem candidato que não queira sair de cabeça erguida desse momento com a sensação de que fez o melhor que pôde em vez de se torturar por alguma coisinha errada ali que falou. E é por isso, para proteger a sua honra, que hoje eu vim aqui te contar quais são os quatro passos simples que você pode seguir para chegar nas suas entrevistas com mais autoconfiança, mas melhor que isso. Sair dela com dignidade, que é o que importa, né? Então, já se acomoda aí desse lado, se inscreve aqui nesse canal e pega o seu papel e caneta para anotar o primeiro passo que é definir qual vai ser a sua narrativa. E o que eu quero dizer com isso? O que é você definir a sua narrativa antes de ir para uma entrevista? É você fazer uma coisa que eu já falei mil vezes aqui nesse canal que é ler muito bem a descrição da vaga para ver como que você se identifica com ela e montar qual vai ser a sua melhor argumentação de acordo com o que você fez no passado, se você tiver experiências, ou com o que você tiver estudado. Ah, mas Adeline, eu estou mudando de área, não tem nada para eu falar do passado, e agora? Nesse caso, o norte da sua narrativa vai ser o seu maior interesse e a sua maior motivação em você ir para esse novo tipo de cargo. E aí, de novo, você pode citar as coisas que você tem feito e estudado e, inclusive, coisas do seu passado que possam ter a ver aí com essa nova atividade. Sabe quando você assiste algum filme e tem algum fator, fato, né, ou até mesmo um objeto que é o fio que leva, né, o filme do começo ao fim? Pensa mais ou menos dessa forma. A partir do momento que você define qual vai ser a narrativa, o seu norte, junto com a sua motivação e argumentação para você querer aquela vaga, a sua entrevista vai fluir de forma muito mais fácil. Uma vez que você sabe para que lado você quer levar a sua narrativa nessa entrevista, é muito importante que você monte e ensaie quantas vezes for preciso a sua apresentação pessoal para aquele recrutador ou recrutadora. Não tem coisa mais frustrante do que a gente nem saber o que falar logo na primeira pergunta da entrevista, que geralmente é aquela famosa fale sobre você. E olha que nem tem desculpa a mais para você se dar mal logo nos primeiros minutos de entrevista, porque esse canal aqui já está chapado de dicas sobre esse assunto. Então, se você é o tipo de pessoa que fica muito nervosa, se você gagueja quando não sabe o que falar, já sabe. Monta a sua apresentação pessoal, ensaia ela várias vezes, tanto lendo literalmente o que está escrito, quanto tentando decorar, pegar a essência ali, até para você aprender a contar a sua história de uma forma mais natural. Enfim, não tem segredo aqui. Quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica nessas coisas. Terceiro passo, faça uma checagem de todas as informações que você tem para aquela entrevista. Pensa bem, se o nosso medo é o de falar alguma abobrinha, de ser refutado por algum motivo aí pelo recrutador, é claro que o que a gente precisa fazer é estudar ao máximo sobre aquela vaga, sobre aquela empresa e também sobre a nossa área, para a gente demonstrar que a gente sabe do que a gente está falando. Como eu já falei lá no primeiro passo, ler a descrição daquela vaga com bastante atenção é uma das coisas mais importantes. Só que, além disso, como você pode imaginar, vão surgir outras perguntas aí do recrutador, principalmente se ele for gestor, sobre a sua área, sobre as atividades que você desempenha, se tal coisa é feita de tal jeito, se é melhor fazer uma coisa de determinada forma. Por isso, para se dar bem nessas situações, é importante você checar muito bem as informações, não só sobre a vaga, sobre a empresa, mas também sobre as atividades que vão ser desempenhadas ali, justamente para você não correr o risco de responder alguma coisa ali meio errada ou até meio absurda. E, ó, está tudo bem se mesmo depois de estudar, de se preparar bastante, você ainda assim não souber a resposta para determinadas perguntas na entrevista. Nesse caso, vale ter a honestidade de falar que você ainda não conhece muito bem sobre aquele assunto, né? Em vez de você tentar inventar alguma coisa, encher linguiça e falar alguma groselha. E agora é o quarto passo que vai te ajudar a impressionar recrutadores e vai demonstrar que você sabe ainda mais do que você está falando, que é o quê? Ler notícias, matérias e artigos sobre aquela empresa e sobre a indústria em que ela está inserida. Isso vai mostrar que você é um profissional minimamente interessado e informado sobre o que tem acontecido, sobre os desafios ali, e vai te ajudar a ter alguns fatos sobre aquela empresa para você mencionar na entrevista que talvez nenhum outro candidato vai falar. Por exemplo, às vezes aquela empresa pode ter ganhado algum prêmio, ela pode estar em algum ranking aí de sustentabilidade ou de melhores empresas, pode ser que ela tenha feito algum projeto legal aí na sociedade em geral, e isso nem sempre vai estar no site oficial dela, mas pode ser que esteja em sites de notícias, em artigos. E assim como ter essas informações privilegiadas aí sobre essa empresa que tenha saído aí no noticiário, ainda mais se for recente, também dá uma olhada em como que está o cenário econômico em geral, dá uma olhadinha em notícias de economia sobre aquela indústria e o pulo do gato aqui vai ser o quê? Você juntar todos esses fatos, tudo que você descobriu, com coisas que te aproximem ao máximo daquela vaga para você citar depois para o recrutador. E aí, você já seguia algum desses passos para chegar com mais paz de espírito nas suas entrevistas? E se você ainda vai testar esse método, não esquece de voltar aqui depois para contar nos comentários se deu certo, tá bom? E olha, se ainda assim, depois de tudo que eu falei, você estiver aí com medo, nervosismo, tremendo na base, tudo que eu posso te falar agora é calma, ninguém até hoje morreu disso. Eu te garanto, com base em experiência própria, inclusive, que ainda que alguma coisa não saia como você espera na entrevista, ou que você passe uma vergonhazinha ali, aquilo não vai te consumir por tanto tempo quanto você acha, não tem tanto peso no processo como um todo, e além disso, como tudo nessa vida vai passar. Mas ó, se você ainda assim quiser uma dose extra de autoconfiança, corre nesse vídeo aqui do lado, onde eu já te contei as minhas próprias técnicas para controlar o nervosismo e passar mais segurança nas entrevistas, ainda que eu esteja me cagando de medo. Te vejo de novo daqui a pouco e até mais.